Está tudo embaçado lá, cuidado, a primeira é o outro que foi junto com ele, sério, está filmando? Está filmando! É por causa da gravidade, acho, ó, vira para cima, está muito aproximado, vira lá, coisas vão descer, mesmo? Aí, você tá... aí, você tá ficando... aí, você me... A gente vem lá... ''Foou.'' Fica! Achei!